Salar Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírio de jogar futebol Salar 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 Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírio de jogar futebol Salar E mesmo que eu arriscar E mesmo que eu arriscasse alguém Não seria tão bom quanto é Eu não vou confiar em ninguém E nem vou me envolver com qualquer Pra despir toda essa razão E a emoção transparecer Deixarei que os momentos se vão Pra amar tem que ser com você Salar 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 Salat, 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 sal